Olá, meus amigos, eu estou muito feliz. A pessoa que eu tirei é assim, é muito especial para mim. Já fizemos missões juntos, o que eu posso dizer mais? Já cantamos juntos. Está curioso para saber quem tirou quem? Acompanhe a revelação durante o mês de dezembro, aqui na TV e pelas nossas redes sociais.